que mais UFC 286 tem duas lutas Leon Edwards e Kamaru Usman a revanche eu acho que a gente não vai ter muita surpresa aí mas eu quero ouvir o que você acha e o common event dessa luta é o Justin Gage e o Rafael Fiziev essa até arrepia só lutão cara, olha eu vou te falar que o Kamaru Usman e o Leon Adams é aquele esquema né o Usman tava vencendo tava né, tava vencendo a luta tava, vencendo acho que os quatro os quatro rounds e meio até ele levar o pé na cara de novo vai ser essa guerra aí o Leon Adams tentando achar a brecha pra encaixar um golpe e o Usman vai fazer aquele jogo que o bicho é excelente né cara fazendo jab finta queda finta de queda o cara é ele faz o simples o feijão com arroz só que extremamente bem feito difícil de de sair desse desse jogo é verdade e aí o Gage e o Fiziev? rapaz aqui vai ser um vai ser vai ser aquela aquele jogo de faísca né duas facas nossa é é mas eu eu boto fé no no Gage aqui cara você bota fé no Gage eu acho que vai eu acho que o Fiziev vai surpreender eu acho que o Fiziev vai surpreender na mão na porrada eu acho que ele vai debulhar o Gage debulhar o Gage eu acho que e eu gosto do Gage pra caramba cara mas eu acho que o Gage perdeu muito daquele é que não dá pra continuar lutando do jeito que ele lutava quando ele quando ele chegou né tipo ele tinha ele tinha dois anos dois anos de vida se ele continuasse lutando daquele jeito lá então eu ia falar isso porque o o Fiziev é mais tá mais fresco né tá mais tá mais inteiro né bicho o o o Gage já tomou muito knockdown é muita guerra muita tá pegando um um opalão seis cilindros com né não é com um sedanzão 2022 aí e botando pra correr é foda é foda vai ser um lutão cara com mais altas lutas eu vou ter que fazer análise de todas essas aqui bicho porque já até anotei aqui elas e vai aí o último o último que eu ia falar era do Poatan com a desana a gente já falou dessa luta mas o Comem Event é o Durinho com o Mas Vidal peraí do Leon Edwards não não já já tô no UFC 287 o o do Leon Edwards o Comem Event é a luta do Gage com o Fiziev ah tá do do Pereira e a Edsonia isso aí a gente vai pra 8 de abril ah esse aqui é Gilbert Burns versus Jorge Masvidal o Masvidal é o seguinte né cara é aquele lutador de lutador de rua eu fiz chegou a ver a análise que eu fiz dele com o Magne do Burns com o Magne não não vi não vi eu vou olhar eu falei que falei os pontos fortes de cada um né e falei que o no final eu falei que eu recebi uma mensagem do além dizendo que o que o Durinho ia receber o prêmio de melhor finalização da noite caralho sério não foi melhor né não ganhou o prêmio de melhor porque tinha a concorrência tava grande né tava teve malhadinho teve quem mais que finalizou teve o moleque da da Cerrado lá também um dos bons fim lá finalizou no primeiro round também lembro mas mas ele finalizou bonito o Gilbert eu acho que essa luta é parecida eu acho também acho que essa luta é parecida é tomar cuidado no começo pra não ver aquelas loucuras do Mas Vidal e a hora que grudar um abraço eu acho também eu acho também eu acho que vai ser eu ainda falei os caras me zoaram no podcast eu falei que eu acho que ia ser mais fácil do que a luta do do Neil Magne porque eu acho que o Neil Magne é mais cumpridão ainda eu acho que ia ser eu acho que ia ser eu não não consigo ver o Durinho o Mas Vidal fazendo frente nem na trocação nem no chão não hoje pelo menos entendeu não hoje eu acho que o Durinho leva leva bem cuidar com os chutes do Mas Vidal que tem um chute chato tem mesmo tem eu acho é chute descoordenado assim mas é muito rápido muito muito na maldade só que médio assim né chute médio não na coxa nem em cabeça mas ele tem ele tem os golpes perigosos não tem porra o cara não quando eu falo que os caras falam fica desmerecendo não o cara é top pra caralho eu só acho que o prime dele passou pelo jogo né pelo casamento e ele tá pegando um jogo extremamente ingrato pra ele extremamente ingrato eu acho que é um cara que não vai trazer uma história igual teve com quando o Durinho lutou com o Usman né que tinha toda uma história no fundo que ele se conhecia e tal um emocional eu acho que o Durinho não chega nem respeitando o Mas Vidal como a estrela que ele é eu acho que o Durinho vai ver isso como uma oportunidade 100% de tomar o lugar do cara a não ser que essa luta se transforme num grande show num grande uma grande promoção daí a pressão começa a bater sabe mas se se essa luta ficar baixinha assim na mídia eu acho que vai ficar eu acho que vai dar um hype na mídia mas como é o Poitam defendendo o cinturão com o Adesane eu não acho que passa o hype da luta do Poitam entendeu então eu acho que vai ficar de comer evento mesmo ali assim vai ter o hype ali pro Durinho e tal mas ele não vai ter aquele aquele peso de carregar o evento nas costas tipo o main event do povo sabe aquelas paradas tipo não acho que vai ser eu não acho que chega nesse nesse naipo tem Kevin Holland e Santiago também né tem aí tem aquele Raul Rosas tem cara tem cada luta chegando aí que a gente tá muito feliz pelos próximos pelos próximos dois três meses aí a gente tá muito feliz tem trabalho aí pra fazer tem mesmo começa já porque você vai três dois Tchau, tchau